E aí pessoal, tudo certo? Hoje é dia de vídeo de ação de pesca aqui no Pesca Fácil. Dia de pescaria e por isso a gente veio aqui no norte de Florianópolis, na praia do Moçambique. Uma praia lindíssima e que é conhecida por peixe bom, viu gente? Por anchovas, roubá-los, principalmente muitos pampos. E é justamente atrás disso que a gente vai nessa nossa pescaria de hoje. Principalmente dos pampos e das anchovas. Mas vamos ver o que sai nessa pescaria com a gente, né? Então já aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal. Não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E vem comigo, vamos embora! Meu Deus do céu pessoal, é peixe bom, é peixe bom. Vamos ver o que veio aqui pra gente. Tá chegando aqui na beirinha, vai tomar linha de novo, gente. Vai tomar linha, é um pampo lindo pessoal, é um pampo lindo pessoal, é um pampo lindo gente. Olha a briga, olha a briga, olha a briga. Eita rapaz, eita moleque, que coisa linda. Vamos ver, vamos ver. Tá lá na beirinha, vai vir um pampo bonito. Será que é pampo mesmo? Será que é pampo? Será que a gente pega o manchova hoje pra mostrar pra vocês? Vamos ver, vamos ver. Tá na beirinha, não vai fugir, não vai fugir. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro do dia, carapicuzinho, o que vocês acham? Vai virar isca? Acho que sim, né? Vamos ver. Olha o baranazinha aí, o baranazinha ratos pega aí no filézinho de camarão. Show de bola, gente. Essa aqui tá pequenininha, vai voltar pra água, logicamente, né? Olha o baranazinha, então, gente. Pequenininha essa aqui, né? Vai voltar pra água. Vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer rapidamente a leitura dessa praia que a gente tá pescando hoje. Aqui é a praia do Moçambique, fica no norte da ilha, virada pro Mar Grosso. Ou seja, é uma praia bem agitada, como vocês conseguem perceber. Ela mistura características tanto de uma praia de tombo quanto de uma praia rasa. Ela tem os canais, sim, mas ao mesmo tempo ela afunda rapidamente quando chega na beira. Então tem que prestar muita atenção no local onde você vai realizar a sua pescaria, pois tem pontos que parecem ser mais profundos, mas ainda assim tem os canais, que são os locais que são mais fundos ainda, podendo se tornar mais adequados, logicamente, pra pesca de praia. É o que a gente escolheu aqui, como vocês podem ver, se vocês verem um pouquinho mais pra lá, tem espuminha das ondas que quebraram ali agora e as ondas estão vindo. Ali é um pequeno banco de areia. Bem aqui atrás de mim, se vocês olharem agora, vou até me deslocar um pouquinho. Olha só aqui, pode ver que não tem onda estourando nenhuma lá no fundo. As ondas até crescem, porém, não estouram. É sinal que ali é fundo. Então a gente arremessa um pouco mais longe pra atingir justamente esse local de um pouco maior profundidade. Gente, aqui hoje nós estamos com um ventinho nordeste, de manhã o vento estava bem tranquilo, porém de tarde largou um ventinho um pouquinho mais forte, está atrapalhando um pouquinho a pescaria. A gente está tendo que usar o sistema de relógio a partir desse momento de tarde, porque não está mais aparecendo a batida dos peixes, então a gente está tendo que marcar no tempo. De 10 em 10 minutos, de 7 em 7 às vezes, eu recolho pra verificar se tem peixe ou se não tem, já que a gente não está conseguindo perceber mais a batida dos peixes por conta desse vento. A gente chegou com a maré vazia, ela está enchendo nesse momento. Tendência de os peixes se aproximarem um pouquinho mais, ou seja, pode ser um bom momento pra realização dessa nossa pescaria de hoje. O vento, como eu disse, nordeste atrapalha um pouco, mas é só você utilizar aí o sistema de relógio que tudo deve dar certo, viu pessoal? E essa é a leitura dessa praia, Praia do Moçambique, que a gente está pescando nessa nossa pescaria de hoje. Olha o pampo bonito aí, gente, no flutuador, coisa linda, pilé de caraficu, show de bola galera, que pampo bonito! Deu uma afrouxada bonita na linha aqui agora, afrouxou completamente, o que geralmente é sinal de peixe, algum peixe que correu em direção à praia. E ó, tá aqui o peso, tá aqui o peso. Quando bateu o pampo ali anterior, o que eu fiz? Botei o flutuador nos dois anzóis, porque se tem pampo, pampo gosta de isca mais levantada, gente, mais acima da linha da areia. Então o que eu fiz? Se tem pampo na área, vou botar flutuador nos dois, vamos ver se aparece mais pampo aí pra gente, né? Porque é um peixe divertidíssimo de pegar, e vamos ver o que pode ser, né? É, afrouxou, ó, ó, briga, ó, briga, eita, ó, rapaz, olha só isso, que briga fantástica, pessoal, que briga linda, gente! Vamos lá então, vamos lá, deixa eu afrouxar aqui um pouquinho a fricção, pra conseguir dar um espacinho pra ele trabalhar também. Olha a briga, pessoal, não sei se vocês conseguem ver a ponta, olha só, isso, rapaz! Chegou na areia, chegou na areia, chegou na areia, tá vindo ali, ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Eita, mais um pampo, a estratégia da boinha deu certo, galera! Mais um pampo bonito! Olha só, gente, que beleza! Olha, pego no beicinho do beicinho do beicinho do beicinho, pessoal! Vamos parar ele aqui rapidinho pra mostrar, olha só isso aqui, ó! Calma, bonitão, calma, bonitão! Olha só o quanto ele tá no beicinho, ó, na bordinha do beicinho, pego mesmo! Que coisa mais linda! E olha o flutuador aí, ó, olha o flutuador fazendo efeito, pessoal! Que coisa mais linda! Lembra, gente, pampo na areia, bota flutuador sem dó na impiedade, que é fatal, pessoal! Vamos nessa, continuar a pescaria! Deu uma boa afrouxada na linha de novo, e ela correu pra direita, aqui pro lado de cá! Então, essa corrida, muitas vezes, pode significar pampo na linha, porque uma das características do pampo é que ele, como é largo, ele consegue desenterrar a chumbada do chão, então, quando ele bate, ele geralmente não fica paradinho, não! Ele consegue levantar a chumbada e sai nadando pros lados, arrastando a chumbada mesmo! Então, essa corrida lateral da chumbada pode significar peixe na linha! Vamos ver, então, né, gente? Olha só, deu um pezinho aqui! Nada de muito demais também, mas... Ó, opa! Agora deu uma batidinha! Agora parece que tem peixe, começa a aparecer já, gente! Vamos ver, vamos ver o que vem aqui pra gente, né, pessoal? Vamos ver se vem... Ó, deu uma cantadinha no molinete! Tá bem frouxinho, deixa eu dar até uma apertadinha aqui na fricção! Vamos lá, tá chegando aqui na beirinha! Deu uma pesadinha! Uma batidinha de cabeça! Eita, rapaz, hein? Ó, tem peixe sim, pessoal! Tem peixe sim, pessoal! E tá batendo legal! Vamos usar a fricção do molinete aqui! E vamos ver se vem mais um pampo, vamos ver se vem mais um pampo, vamos ver se vem mais um, vamos ver se vem mais um! Eita, rapaz! Eita, rapaz! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! E... Aê, minha gente! Mais um pampo, mais uma vez! Ó o flutuador aqui funcionando, pessoal! A isca, de novo o filé de carapicu! Coloquei tatuíra lá embaixo, mas é o filé de carapicu que tá mostrando o resultado! E mais um pampo pra mostrar pra vocês, rapaziada! Show de bola! Que bela pescaria de pampo, gente! Então, pessoal, vamos falar rapidamente sobre o material que a gente tá utilizando nessa nossa pescaria de hoje. A gente tá hoje com dois caniços diferentes pra conseguir pescar em duas distâncias diferentes também e alturas de iscas diferentes também. Já, já vocês vão entender por quê. Eu tô aqui com uma vara Surf Pro da Pesca Brasil e com um molinete também da Pesca Brasil, que é um orbital surf tamanho 10 mil. Nele, eu tô usando uma linha de espessura 0,16 com arranque cônico de 0,20 que vai até 0,50, passando pela linha 0,40 aí no meio. Então, pessoal, esse aqui é o conjunto que a gente tá pescando mais na meia água, mais na média distância, aproximadamente aí dos 60 até os 70 metros no máximo. E olha lá! Às vezes até um pouquinho mais perto, uns 50 metros. A gente tá utilizando aqui um sistema de miçangas rotor, como vocês podem perceber, tá aqui a nossa miçanguinha rotor pra nossa pernada. E na pernada a gente não tá utilizando o flutuador, não, viu, gente? A gente tá essa aqui sem os flutuadores. Essa pernada aqui, ela tem aí por volta de 45 centímetros, aproximadamente. Ambas as pernadas um pouquinho mais curtas, porque ela tava embolando um pouco por conta do mar agitado. A gente reduziu um pouquinho o tamanho da pernada pra diminuir também esse embolar todo. Tamo utilizando aqui, ó, um anzol do tipo maruzeigo, tamanho 12. Esse é o anzol que a gente tá utilizando pra pescaria de hoje. O nosso chicote, ele é de uma linha bitola 0,50, assim como a pernada do nosso chicote também é 0,50. E o comprimento do chicote que a gente tá utilizando aqui é aproximadamente 1,60 de comprimento. Como tava correndo um pouquinho pros lados, mas não muito também, a gente hoje não tá utilizando a chumbada tipo bit bomber, não. A gente tá utilizando a chumbada tipo pião, sem haste. E pra essa chumbada aqui, a gente colocou 100 gramas, já que é para a meia água e não pra longa distância. Então, 100 gramas tá conseguindo segurar bem. É uma praia de areia bem fofa, né? Então, esse aqui é o primeiro conjunto que a gente tá utilizando. Vamos dar uma olhadinha no outro conjunto agora também que a gente tá usando? Vamos lá, então. Continuando, então, aqui, ó. O nosso segundo conjunto, a gente tá utilizando também um caniço da Pesca Brasil, mas é um surf ultra, ponteira híbrida. Aquela lá, a surf pro, é ponteira híbrida também, só que é um híbrido de fibra de vidro. Essa aqui é um híbrido de fibra de carbono. Um pouco mais rígida, uma vara mais lançadeira, um pouco aquela lá, um pouco mais sensível pra batida do peixe. Esse caniço aqui é de 4,20 metros, aquela lá de 3,90 metros. E fazendo o conjunto com caniço, eu tô utilizando aqui um molinete KCN 8000 da Diva, popularmente conhecido como chinesinho. É como o pessoal chama esse molinete aqui, né? Ele tá abastecido com linha também 0,16 e também com arranque cônico, começando em 0,20, terminando em 0,50. Esse é o nosso conjunto que a gente tá utilizando aqui. Vou descer aqui um pouquinho pra gente conseguir observar também o conjunto do chicote que a gente tá usando. Vem cá, olha só, aqui a gente tá utilizando sim o sistema de flutuadores, viu gente? Como vocês podem perceber, nos dois anzóis tem a nossa boinha, o famoso flutuador. Até porque com esse conjunto aqui, o nosso objetivo maior eram os pampos e as anchovas, que comem um pouco mais elevado, não tão perto do chão. E por isso o uso de flutuadores. Os dois também estão com pernadas não tão compridas, essas aqui de 50 centímetros, e o flutuador tá impedindo que elas se enrolem. A grossura da pernada também é 0,50, assim como o chicote também tem aí 1,60 de comprimento de linha 0,50 também. Também estamos utilizando aqui a chumbada tipo peão, só que essa aqui é uma peão de 120 gramas. Isso porque nesse conjunto a gente tá pescando numa meia água esticada, ou seja, ali nos 90 a 100 metros de distância, é essa distância que a gente tá pescando. Por isso uma chumbada um pouquinho mais pesada, pra permitir arremessos um pouquinho mais longos pra gente. E nesse conjunto aqui, a gente tá utilizando os anzóis, um anzolzinho um pouquinho mais diferenciado aí. A gente tá utilizando um anzol tipo sode, tamanho 9, gente. É um sodezinho tamanho 9. E aqui a gente tá utilizando, nas duas iscas, o filé de carapicu. Essa é a isca que a gente tá utilizando. Lá a gente tá utilizando o filé de camarão e também a minhoca branca de praia. Então esse é o conjunto que a gente tá utilizando nessa nossa pescaria de hoje aqui na praia do Moçambique, galera. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver se tem alguma coisa. Essa linha aqui afrouxou. Tá na médiazinha distância, não tá grande distância não. Mas ó, deu um pezinho aqui, gente. Deu um pezinho aqui, coisa mais linda. Vamos ver o que pode vir aqui pra gente. Eita, rapaz, pesou bem, hein? Vamos ver o que pode ser. Vamos lá. Já veio um pampo bonito aqui pra gente. Já veio o carapicu também, que estamos usando de isca, né? O filézinho de carapicu é o mais queficiente pra muitas espécies de peixe. Então, ó, já vou até dar uma apontadinha no freio aqui porque, né? Deu uma pesadinha. Então vamos ver o que pode vir pra gente. Se precisar do freio, ele tem que tá já calibrado, ó. Eita, rapaz. A gente já forcei até demais agora. Veio a onda, estourou em cima. Dá uma carregada, fica leve. Vamos lá. Será que vem mais um pampo bonito aqui pra gente? Tá pesado. Tá pesado, mas não tá brigando. Será que vem siri pra gente aqui de novo? Nunca se sabe, né? Quando pesa muito sem brigar, a gente desconfia. Mas vamos ver o que pode ser aqui pra gente. Vamos lá, então. A outra vara tá na espera. Enquanto isso. E vamos ver então, né, gente? Tá chegando aqui na beirinha. Tá chegando a hora da verdade. Vamos lá. Que peso, rapaz. Esperar a onda passar aqui pra gente trazer junto. Pra dar uma ajudinha que morra acima pra gente. E vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que é, o que que é. E não é que é outro siri, pessoal. Olha só isso, gente. Olha só isso aqui. Olha o tamanho do siri. Olha só. O tamanho do siri, galera. Foi comer, acabou ficando preso no anzol também. Sirizão, gente do céu. Que loucura, pessoal. Vamos tirar ele do anzol, tadinho, né? Coitado. Vai voltar pra água também. Vamos lá. Mais uma vez aproxou a linha. E dessa vez pesou, gente. Dessa vez pesou. Olha a ponta da vara como se arca. Olha só. Que coisa mais linda, gente. Afroxou aqui. Estamos fazendo uma bela de uma pescaria de pampo. Colocamos as boinhas aqui pra conseguir levantar um pouco a isca. Porque os pampos comem um pouco mais em cima. E tá dando resultado que é uma loucura, gente. E agora pesou bonito. Agora pesou bem bonito, pessoal. Vamos ver o que vem aqui pra gente. Vamos lá. A gente fica até sem fôlego. Tá saindo pampo tão rápido, com tanta frequência, que a gente até perde o fôlego aqui, pessoal. Assim que é bom, né? Pior seria se não tivesse saindo peixe. Mas que bom. Ó, bateu a cabeça de vara, gente. Batidinha de ponta de vara. Que coisa mais linda, pessoal. Vou até aproxar um pouquinho mais aqui o freio. Vamos lá. Trabalhar a fricção. Porque pampo é um peixe que corre muito pros lados, principalmente quando chega na beirinha. Então tem que estar preparado pro sprint dele. Pra corridona dele. Que se não, quando chega na beirinha, ele pode arrebentar a sua linha, pessoal. Vamos ver aqui o que vem pra gente. Olha que coisa mais linda, gente. O barulhinho da fricção trabalhando. Assim que é bom. Assim que a gente gosta, pessoal. Que coisa boa. Vamos lá. Esse aqui tá um pezinho extra, hein, gente. Será que a gente pegou um pampo maiorzinho ainda pra mostrar pra vocês? Vamos ver o que pode ser. Vamos ver. Vamos ver. Tá mais pesado do que os outros. Às vezes é só um pampinho mais briguento, né? Mas nunca se sabe. É o que a gente vai descobrir agora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tá vindo aqui pra gente. Tá vindo. Tá chegando na beirinha. Tá chegando na beirinha. E parece que é bom, pessoal. Olha a briga. Olha a briga. Olha a briga. Eita, rapaz. Eita, moleque. Que coisa linda. Vamos ver. Vamos ver. Tá lá na beirinha. Vai vir um pampo bonito. Será que é pampo mesmo? Será que é pampo? Será que a gente pega o manchova hoje pra mostrar pra vocês? Vamos ver. Vamos ver. Tá na beirinha. Não vai fugir. Não vai fugir. Vamos lá. Vamos lá. E olha a anchova, galera. Olha a anchova, galera. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha o tamanho da bruta. Olha o tamanho da bruta, minha gente. Que coisa linda de anchova, galera. Olha que maravilha pra mostrar pra vocês, pessoal. Mais uma vez a boinha funcionando. Funciona pra pampo? Funciona pra anchova também. No filé de carapicu, gente. Que coisa mais linda. Que pescaria. Que pescaria, galera. Eu tô até sem fôlego, gente. Olha que coisa mais linda de anchova. Vamos medir ela depois pra mostrar pra vocês. Tem a fita ali. Já vamos mostrar o tamanho dela. Vamos lá tirar ela do anzol, galera. Aí, ó, pessoal. Olha a medida aqui, ó. Olha aqui no rabinho dela. 44 centímetros de anchova. Quase 45, gente. Olha aí que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa, galera. Que bela anchova que a gente tá aí mostrando pra vocês. Que coisa mais linda. Filé de carapicu, hein. Vou mostrar pra vocês como é que eu tô escando esse carapicu também. Pode ser, galera? Então, pessoal, esse aqui é o filézinho de carapicu que eu tô usando. Eu fiz a filé com a metade de um carapicu, tirei a pele e tô aqui fazendo umas tiras de carapicu. Se você quiser acompanhar melhor como fazer o filé de carapicu, eu vou deixar aqui em cima um linkzinho pra você clicar um vídeo aqui no canal sobre como escar o filé de carapicu para a pesca de praia. Mas vou mostrar rapidamente, né? Já que eu já tirei a pele dele aqui, já mostrei tudo certinho, ó. Então, ó, a gente passa ele no escador, pega o nosso anzol e vai atravessar ele aqui na pontinha, viu, gente? Não precisa deixar tanto espaço pra ele ficar se balançando dessa vez, não. Aqui, ó, pronto. Passou. Tá lá do outro lado aqui o anzolzinho escondidinho. Olha ele aqui no meio. Aí é só a gente passar o nosso elastricor. Cuidando, logicamente, né, gente? Para não passar por cima da ponta do anzol. No máximo, pela haste dele, pelo cabo do anzol, gente. Então tá aí, você dá algumas voltas aqui o suficiente pra prender ele bem, mas não demais pra não ficar parecendo uma múmia, né, gente? Então, é só cortar o nosso elastricor e pronto. Olha só como ele fica apetitoso. E com a pontinha já pra ficar se balançando aqui na ponta. E assim que a gente tá fazendo... Vou até jogar a nossa boinha aqui, o nosso flutuador, um pouquinho mais pra frente pra deixar ele mais pertinho um pouco justamente aí da nossa isca. E pronto, ó, gente. Assim que a gente tá iscando o filé de carapicu hoje, que saiu uma sanchova maravilhosa pra gente mostrar pra vocês. Pessoal, vou aproveitar esse vídeo pra passar uma dica rápida e super importante. A gente chegou aqui, como vocês viram, tava nublado. Agora tem sol. Daqui a pouco fecha, abre o sol de novo. E todo mundo sabe a importância do protetor solar. Mas muitos pescadores sabem também que o protetor solar é inimigo da isca, infelizmente. Se você passa o protetor solar e depois coloca a mão na isca, você acaba contaminando a isca e o cheiro do protetor solar acaba afastando todos os peixes. E por isso, a dica rápida que eu vou passar é isso aqui, ó. Brasinco é uma marca que eu encontrei. Eu entrei em contato com eles. Não é porque mexeu, é porque é bom mesmo. Não tem nada de publi. Gente, é maravilhoso. Por quê? Porque ele é um protetor solar em bastão. Olha só que bacana, gente. Ele abre um bastão como se fosse um batom, vamos dizer assim. E ele é sólido, tem base. Então ele não é melequento nem nada. Você não precisa usar as mãos pra espalhar. Você pode aplicar diretamente no rosto. Que daí você não precisa utilizar as mãos, gente. E ele é de longa duração. Você pode ficar aí a longos períodos, tu dar uma pescaria inteira sem precisar reaplicar. Então essa é a dica rápida de hoje. Então, pessoal, não corra o risco de perder os peixes e nem de colocar a sua saúde em risco, logicamente. O protetor solar Brasinco é uma marca brasileira. Realmente vale a pena. É o conselho que eu dou pra vocês. E olha só que bacana, hein? Tem cupom de desconto pro pessoal aqui do Pesca Fácil. Se você entrar lá no site da Brasinco, é só procurar. Fácil, fácil. E você utilizar na hora de comprar o cupom, que é Pesca Fácil. Tudo junto, você ganha 10% de desconto aí na compra do seu protetor solar. Maravilhoso, né, gente? Esse é o conselho, a dica rápida pra vocês nessa nossa pescaria de hoje. Galera, deu uma corrida aqui nessa linha na direção completamente oposta ao que estava correndo antes. Ela correu pro lado oposto. O lado oposto pra onde a maré estava levando. A maré está levando pra direita e essa linha correu pra esquerda. Então, isso geralmente é sinal de peixe, né, gente? Peixe que consegue arrastar a chumbada geralmente é peixe bom. É peixe maiorzinho. Então, vamos ver o que pode ter vindo aqui pra gente. Gente, eita, rapaz, está pesado. Eita, rapaz, está pesado. Nessa vara aqui, eu estou utilizando, ó, filé de camarão e minhoca branca da praia. É isso que eu estou utilizando, gente. Então, o que será que pode ter batido aqui pra gente nessa linha aqui, hein? Ela correu pro lado oposto. Essa aqui, eu não estou usando o flutuador nessa chumbada aqui, nessa vara aqui. Só naquela outra, pra ter objetivos diferentes justamente. Nessa aqui, eu busco mais os peixes de fundo. Naquela outra vara, eu busco mais os peixes que estão, que comem mais por cima. Que podem vir no flutuador, como o pampo, como as anchovas, como vocês já perceberam. Então, não faça a menor ideia do que pode ter vindo aqui. Mas, que está pesado, está. Gente, está pesado. O que será que pode ter vindo aqui pra gente, pessoal? O molhetezinho aqui está cantando a fricção. Está uma briga interessante. Olha, pessoal, que briga. Gente do céu, que briga. Vamos ver, vamos ver o que sai aqui pra gente. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olha que briga boa. Essa aqui está pesada, pessoal. Está vindo a onda. Está vindo a onda pra ajudar a gente a trazer um pouquinho mais pra beira. Vamos lá. O que será que veio? Será que vem mais uma anchovas pra gente mostrar, pessoal? Olha que briga, que briga, que briga, que briga, pessoal. Essa aqui eu vou precisar de trabalho. Vamos lá, vamos lá. Olha que briga boa. Está vindo, está vindo, gente. Está vindo. Ih, a briga demais, caramba. Meu Deus do céu, pessoal. É peixe bom. É peixe bom. Vamos ver o que veio aqui pra gente. Está chegando aqui na beirinha. Vai tomar linha de novo, gente. Vai tomar linha. É um pampo lindo, pessoal. É um pampo lindo, pessoal. É um pampo lindo, gente. Vamos ver, vamos ver. Vai sair, vai sair. Olha o tamanho desse pampo, gente. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele, pessoal. É muito grande. É muito grande, gente. Olha que coisa mais linda. No filé de camarão, sem flutuador, sem nada. Esse tem mais de quilo. Esse tem mais de um quilo e meio. Com certeza, gente. Que coisa mais linda. Olha só o tamanho do pampo, galera. Meu Deus, eu não estou nem acreditando. Olha que coisa bonita. Que coisa maravilhosa. Que pampo lindo. Calma, bonitão. Olha só o tamanho dele. Olha só o tamanho dele. Pego aqui, ó. Pelo beicinho também. Que coisa mais maravilhosa. Que peixe bom, pessoal. Que maravilha. Obrigado. Três beijos você merece. Querido, obrigado pela briga. Demais, pessoal. Que pampo maravilhoso, né? Já já vamos mostrar o tamanho dele também. Vamos pesar ele, quem sabe. Vamos fazer... Meu Deus do céu. Não sei nem o que dizer. Eu estou sem palavras para o tamanho desse pampo. Que coisa mais linda, gente. Obrigado. Só obrigado, querido. Dá nem para dizer mais nada. Só obrigado. E é isso aí, então, pessoal. Essa foi a nossa pescaria de hoje aqui no norte de Florianópolis, na praia do Moçambique. Uma pescaria maravilhosa. Com direito a albarana, carapicu, pampos. Pampo bonito, gente. Anchova. Coisa mais linda, né? Espero que vocês realmente tenham gostado dessa pescaria de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos aqui do Pesca Fácil, tá certo? Um grande abraço e ótimas pescarias!